De onde eu vim Não se pode trazer lembranças Nem me lembro se já fui criança Mas fui e trouxe comigo algumas memórias Necessárias pra contar histórias De onde eu vim Toda criança brinca na rua E quem se lança lá Com fé e tua E quem se lança lá Foi difícil me adaptar A essas pessoas Que não sabem voar Como foi difícil Desaparecer Na cara da vergonha Em frente a você E eu Penso em voltar pra lá Mas por hora Por aqui Eu vou virar Enquanto houver Enquanto houver Enquanto houver Enquanto eu respirar o ar caindo para ti Pensando Que saudade de casa Que saudade de casa O nosso bom navio corta a onda E que a volta pra casa Sempre é uma volta redonda Acreditam Que o nosso bom navio corta a onda E que a volta pra casa Sempre é uma volta redonda Até a próxima E aí E aí E aí E aí